Nossa, minha barriga já tá rudindo de tanta fome que eu tô, mas parece que tinha uma vinha grunindo aqui pra essa direção, eu não tenho certeza, eu espero encontrar ele, porque se a gente não encontrar, quem vai encontrar a gente é o nosso fim. Ai, tá complicado, mas eu vou caminhando, e pra piorar a nossa situação tá chovendo, é, então a gente não consegue tá utilizando o faro pra encontrar rastros de outras criaturas que estejam aqui por perto, então eu vou caminhando aqui, é, a gente tá fazendo barulheira mesmo, não tem jeito, e o Ava se tava aqui por perto já ia correr mesmo, então fazer o que, né? E a chuva meio que camufla um pouco o barulho das nossas pisadas no chão, né? Mas não vou abusar muito aqui perto do lago, não, eu vou devagarzinho. Oh, ali na frente, o que é isso? Opa, opa, uma oportunidade, olha só, olha só, ele não viu a gente, eu vou pra cima, isso, mordi, eu errei, nossa, acertei, o que é isso? Não é possível uma coisa, o bicho grudou em mim, não, sai de mim, bicho, toma, toma, isso, mordi mais uma, caraca, esse bicho tá grudando a gente com uma facilidade, opa, opa, caraca, agora acertei, isso, boa, Aê! Matíssimos o Alberto Ossauro, o bicho me deixou com duas gotas, olha esse Alberto Ossauro, é bom, hein? Mais um pouquinho, ele dá uma estragada violenta no nosso Tiosauro Rex, mas eu vou ficar descansando aqui, até que o Alberto Ossauro não dá umas gotas tão violentas assim, né? Então eu tava com duas botinhas Agora eu estou com uma A telinha aqui ficou um pouquinho É, pintada, não muita coisa, né Mas daqui a pouco a gente se recupera aí E a gente pode tá se alimentando Da nossa carcaça com o nosso Palio Rex aí E está com muita fome Caramba, tá complicado pra gente hoje, hein Alguns momentos depois Agora é aquele momento maravilhoso De saborear essa carnezinha Que já tá no tempero um bom tempo É, você mesmo, seu Alberto E pode ir tirando esse sorrisinho aí da sua cara, hein Tô vendo você sorrindo aí deitado, ó Tá até balançando o bracinho Vamos levantar aqui Aí, pronto Me levantei Agora eu vou comer essa carnezinha Maravilhosa Aê, finalmente Eu posso encher a minha fome completamente Depois de ficar um bom tempo aqui Se alimentando A gente vai ali beber água Tomar um banhozinho Acho que não tem sim, né Tá chovendo E a gente já tá na chuva um bom tempo aí Sendo molhado, né Isso aí Come bem rápido, seu Palio Rex Tem que ser rápido nas refeições O negócio de ficar demorando no meio da selva Não dá certo, não Porque pode aparecer uma criatura aí, ó Que esteja à espreita da gente aí Só esperando o momento de deslize nosso pra nos atacar Ah não, eu não acredito que eu tô escutando agora Um avinha gritando aqui perto Nossa, eu estava procurando um verde lá de trás Que eu escutei os grunidos de um avinha Aí eu chegava perto de minha Chegava perto de minha E eu tô achando que esse ava que tá gritando aqui É o que a gente tava procurando O bichinho safado Conseguiu enganar a gente Escapar da gente Mas pelo menos a gente conseguiu garantir alimento, né Que foi a carne desse Alberto Sauros Que tá sendo bem saboreada Ó o avinha correndo ali E aí, seu avinha É, abusa muito que você vira comida Ó, o bicho tá subindo ali E ele se empolgou ali Ih, subiu Caramba Não é possível uma coisa dessa Um ava Ceratops Alpinista E ele deitou ali em cima Tá descansando ali Ah, então você gosta de descansar Nas alturas, né Olha que eu vou te incomodar E nas alturas também Deixa eu ir subindo aqui devagarzinho Pronto Tomar cuidado aqui Ó Ó Toma-lhe uma dentada Ih, o bicho tava correndo Eu pensei que eu ia acertar uma dentada nele Mas eu ia acertar Ih, vou me lascar Quase que eu me lasquei Caramba, eu pensei que eu ia quebrar a perna Por pouco Essa Ai, quase que eu me ferrei Por causa que ele ia passar na tops Vou brincar com ele ali Tentar dar um susto nele Mas quase que eu que me assustei Me quebrei no final de tudo, né Vou deitar aqui pra descansar um pouquinho Porque, olha A gente tá precisando descansar A nossa tela não está totalmente recuperada ainda Mas breve, breve Eu vou estar migrando aqui dessa região Porque eu não vou ficar por aqui Por muito tempo Seis horas e meia depois Depois do longo período ali Comendo a minha carcassinha Se alimentando bastante Estamos com a barriguinha aqui Redonda Cheio de proteínas É, o nosso paleorex aí Tá forte Pronto sim Pra gente embarcar na nossa aventura Que já estamos aqui agora Inclusive Caminhando rumo ao novo local aí Pra gente estar vivendo E eu tô pensando em um local aí Mais tranquilo, né Onde não seja muito movimentado Mas também tem uma vasta quantidade de criaturas Pra gente poder estar caçando O que é isso? Olha essa Olha essa Olha ele na frente Ah, eu acho que eu vou garantir comida, hein O bicho já tá correndo de mim Eu nem cheguei perto dele Seu anquilosauro Bom dia, amigo Tudo bem? Ah, eu acho que eu não vou caçar esse anquilosauro não Vou deixar o coitado ir embora Vou mandar a mesa aqui Minha fogo tá cheia Não tem necessidade de eu caçar agora Valeu, seu anquilo Dessa vez eu não vou garantir alimento pra mais tarde não Dessa vez eu só vou seguir em frente E vou continuar caminhando aqui Ó, chegamos num córrego aqui Parece ser interessante Quem sabe a gente dá uma mordida no espinossauro Eu espero que não Porque vocês sabem que os espinossauros são bem complicados de confrontar, né Ainda mais que eles têm uma saúde exageradamente grande E se a gente tiver uma estratégia boa Elaborar umas coisas bem interessantes As chances da gente ser derrotado são bem grandes contra um espinossauro Tô caminhando aqui Vou subir essa rebanceira aqui Essa reta aqui E vamos ver onde a gente vai parar Eu espero que vocês irem num local bom Apesar que a gente já tá num local interessante, né Aqui já é uma regiãozinha bem legal Onde tem os filhotes, onde tem bastante herbívoros E a gente costuma migrar aqui pra essa região Pra sobreviver aqui Então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo perambulando É, em busca de sons Dois herbívoros conversando Aqueles que gostam de ficar conversando É, é essas horas aí que a gente pega Queijo! Nossa! Ó, avistei! Ali na frente Eu acho que é carnívoro Passou correndo ali Pelo grito parece ser um hipocarno Opa, opa Deixa eu devagarzinho aqui Atentamente Olhando para todos os lados Eu acho que ele seguiu em diante ali pro outro lado Mas a gente não vai conseguir pegar não Porque o hipocarno corre muito Muito rápido Opa Ó Bicho safado Ele deu um ataque aqui na surprise Ah, vai ficar assim não Ele sumiu Foi lá pra cima Eu nem sei se ele foi embora Mas só sei que eu tomei uma mordida Eu vou andando aqui esperto A gente não pode dar bobeira não Cadê esse bicho? Ele sumiu no meio do matagal aí Eu acho que foi embora Tirando para todos os lados E essa chuva atrapalha um pouco Porque ela camufla meio que o som de pisadas Dos outros dinossauros Então facilita muito pra gente Ai, que tristeza Ah, eu acho que ele foi embora É, parece que ele se retirou aqui da região Só deu uma mordida na gente Pra dar uma de abusado Contra o nosso grande Rex E saiu fora É, seu hipocarno Você deu sorte, hein? Mais um pouquinho eu tinha pegado ele ali de surprise Vou andando aqui Ó, viu o negócio ali Olha só, olha só Você deu mal Te peguei Finalizado com sucesso O hipocarno que achou que ia me pegar Conseguimos Caramba, ele se lascou Ele achou que ia me pegar de surpresa ali Mas acabou que eu vi ele vindo E eu já liguei meu turbo Fui em direção a ele E o hipocarno tem uma curva bastante aberta Então não é meio que Não ia dar tempo dele virar ali a tempo Antes da nossa mordida chegar até ele, né? Então eu vou me descansar aqui É, a gente merece A gente já caçou Já temos alimento pra mais tarde Então dá pra gente ficar tranquilo aqui Mais tarde Ô Carlezinha saborosa de hipocarno Pronto A minha fome já está quase cheia Só mais um pouquinho Valeu a pena Tá caçando Que maravilha E daqui a pouco Quando eu terminar De encher minha fome Vou ali na frente Beber um pouquinho de água Ó, ó Que maravilha Que isso? Acabei com tudo Não sobrou nada É, não dá pra gente Se alimentar mais disso aqui não Ficou só a costeleta E tem um avaceratops Gritando aqui por perto É, esses avas só aparecem Quando a gente está se alimentando Mas eu acho que eu vou ali Beber um pouquinho de água E depois quando eu voltar Eu vou procurar saber De onde saiu esse grito Desse avaceratops Porque eu não vou deixar Passar batido não, hein? Esses avas estão escapando direto Da nossa esgarra Já estou bem perto da água Vou até uma corridinha aqui Vou abusar Porque a gente pode abusar Tá bom de abusar Chega A gente também não pode extrapolar, né? Tem que deixar ali boa parte Pra gente usar em confronto Porque a gente nunca sabe O que pode acontecer, né? Então é melhor a gente já andar Prevenindo ali O inesperado Que isso? Opa, opa Olha só Ali do outro lado Parece ser um jovem É isso mesmo? Mas eu acho que é Jovem Rex, hein? Ó, saiu correndo assustado Calma aí, companheiro Calma aí, pequenino Olha só, olha só Mandou amizade pra mim Ai, que maravilha Será que iremos adotar um pequenino? Mandar amizade E ele é albininho, ó Cadê seus pais, pequeno? Que pais desnaturados são esses? Que larga um filhote por aí? Mandei amizade Mandou amizade de volta Maravilha É, parece que ganhamos um filhotinho Legal Mas, pessoal Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com o nosso Palio Rex No final de tudo A gente saiu adotando o pequeno Que a gente encontrou aqui E saiu correndo assustado Achando que a gente ia atacar ele Mas no final de tudo Ele percebeu Que a gente só queria paz e tranquilidade E estamos aqui perto Da amizade E vamos ver se a gente consegue Estar cuidando dele, né? Mas a gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio E muito obrigado a todos aí Por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Aproveita o seu like Compartilha Fui Fui